Uma multidão se aglomerou na Praça Presidente Vargas ao longo da Avenida Tupi na noite do sábado para ver o desfile que começou com homenagem ao empresário Cláudio Petrikoski, que morreu na última quarta-feira. Familiares foram cumprimentados pelo prefeito e a vice em reconhecimento aos feitos de Petrikoski para o município e região. Depois foram nominadas as lideranças presentes, antes da abertura a mensagens religiosas no telão. Não somente o nascimento de Jesus mudou a história, como mudou a história de todos aqueles que abriram o coração e aceitaram ao Senhor Jesus como seu Salvador. Que nesse Natal as pessoas, as famílias se unam em torno de Cristo para que Ele possa também nos abençoar, abençoando nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, todo o nosso povo aqui de Pato Branco e região. Ele, Jesus Salvador, é em torno dEle que nós estamos unidos nesta festa natalina aqui na cidade de Pato Branco, preparando-nos em família, em comunidade, entre irmãos, irmãs e amigos. Prefeito Robson Cantu foi objetivo ao abrir a festa. Quero só declarar uma coisa, está aberto o Natal de Pato Branco. Viva Pato Branco! Depois foi apresentado um vídeo sobre o município de Pato Branco que completa 70 anos em dezembro. E foi dado início ao desfile que este ano iniciou na Tupi, na esquina com a Itabira. Ao todo foram 11 carros alegóricos e mais de 300 voluntários que há meses ensaiaram para este momento. O primeiro carro trouxe elementos da cidade, como a imagem do Pato. O segundo, a Floresta Encantada, para mexer com a imaginação das crianças. O terceiro imita o Castelo Encantado. Depois veio a ala do presépio. José, Maria e Jesus, figuras centrais desse momento. O quinto carro representa a paz. Traz o pinheiro como símbolo da vida, pois é uma das poucas árvores que se mantém verde durante o inverno. Na sexta ala, o trenzinho de Natal com o qual o Papai Noel leva presentes para as crianças, diz a lenda. Depois, o carro da fábrica de doces, casa da Mamãe Noel. O carro do gelo representa a época do Papai Noel, lenda de Santa Claus que começou nos países que nesta época é inverno. O nono carro é a fábrica de brinquedos. A décima ala traz elementos de Pato Branco e sua história de 70 anos, com homenagens aos pioneiros. E o último carro, a igreja matriz São Pedro Apóstolo, um símbolo da cidade de Pato Branco. Nele, Papai Noel foi recebido junto às autoridades e deixou a sua mensagem. Depois, todos puderam acompanhar uma belíssima apresentação circense. E para encerrar, o público foi agraciado com o show da Família Lima. Um show com destaque para músicas executadas por instrumentos. Show que tem tudo a ver com o momento, a abertura do Natal. Show que tem tudo a ver com o momento, a abertura do Natal.